Olá, população ipuense. Boa noite a todos. Carlos Eduardo, aqui passando para trazer informações boas para o município de Ipu. Recebi, na tarde de hoje, uma nova mensagem do nosso senador Eduardo Girão, que é muito atuante no Congresso Nacional e que busca ajudar o Estado do Ceará em sua totalidade. E me enviou uma mensagem hoje à tarde, dizendo que foi empenhado 300 mil reais e eu vou ler aqui para vocês a mensagem que ele me passou. Paz e bem, irmão Carlos Eduardo, informo que foi empenhado recursos para o município de Ipu, emitido pela Fundação Nacional de Saúde, para a implantação do sistema de abastecimento de água com poços profundos, com o propósito de garantir o abastecimento da população com água potável no valor de 300 mil reais, primando pela transparência, publicidade e eficiência, na gestão dos recursos públicos, inclusive com parceria firmada entre este gabinete, portanto o gabinete do senador Eduardo Girão, e o Ministério Público Estadual e Federal, publicidade e eficiência, na gestão dos recursos públicos, inclusive com parceria firmada entre este gabinete, portanto o gabinete do senador Eduardo Girão, e o Ministério Público Estadual e Federal, solicito que vossa senhoria dê ampla publicidade a população sobre a destinação e aplicação deste recurso público, então o senador Eduardo Girão nos atendeu, eu fiz uma solicitação a ele no final do ano passado, através da Associação dos Filhos e Amigos de Ipu, a FAI, associação da qual eu sou o presidente, fiz uma solicitação a ele através de ofício, pedindo 300 mil reais para perfuração e instalação de poços profundos, e o senador, hoje à tarde, me confirmou que foi empenhado, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, os 300 mil reais para implantação do sistema de abastecimento de água com poços profundos, então é muita alegria, é com muita alegria que trago essa notícia para todos, e nós, claro, iremos fiscalizar. Esses recursos vão entrar para o município, e a gente, buscando ajudar a população, independente de lado político A, B ou C, estamos, através da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, os 300 mil reais para implantação do sistema de abastecimento de água com poços profundos, então é muita alegria, é com muita alegria que trago essa notícia para todos, e nós, claro, iremos fiscalizar. Esses recursos vão entrar para o município, e a gente, buscando ajudar a população, independente de lado político A, B ou C, estamos aqui fazendo o nosso papel, enquanto cidadão, eleitor ipuense, e com o propósito de ajudar o município. Portanto, a gente vai continuar fazendo a nossa parte, e, claro, fiscalizando os recursos que entram no município de Ipú. Um abraço a todos, vamos em frente. E quero também aproveitar a oportunidade e convidar todos vocês a assistir mais uma live nossa, desculpa, mais uma live nossa, hoje, a partir das 8h30, através do Facebook e também do Instagram, com o professor Flávio Alves, grande educador ipuense. Então, a partir de 8h30 da noite de hoje, estarei realizando uma live com o professor Flávio Alves, certo? Abordaremos vários temas e conto com a participação de vocês. Um abraço, que Deus abençoe.